Agora são 10 horas e 6 minutos, 10 e 6, bom dia meu amigo, bom dia minha amiga, você que está nos acompanhando desde as 9 horas da manhã com o nosso show da manhã, estamos aí com você até as 11 horas e 30 minutos de hoje, segunda-feira, dia 2 de outubro, no novo mês, esperando aí que as chuvas parem um pouco, o pessoal já cansou de tanta chuva, mas vamos ver como será o mês de outubro, esperando então que amenizem para que todos os problemas que o Rio Grande do Sul vem enfrentando, os municípios de todo o estado, praticamente todo o estado sofreu com as intempéries e nós estamos aí torcendo que o mês de outubro venha melhor do que o mês anterior, setembro, que foi muito chuvoso. A partir de agora você nos acompanha no Facebook, também no YouTube, no Instagram e no TikTok com a nossa entrevista de hoje, nosso entrevistado está aqui conosco, que é o secretário de saúde de Canguçu, Eliezer Jorge Chin. Primeiramente, um prazer recebê-lo, Eliezer, neste primeiro dia útil para nós aqui na rádio, em termos de programa, o show da manhã, e dizer que seja bem-vindo à nossa programação de hoje. Obrigado, obrigado Mauro, agradecer também ao Fonseca, ao pessoal da rádio pela recepção, pelo convite, de a gente poder conversar com a nossa comunidade aí, iniciando esse mês e que, como tu falou, gostaria de reforçar, que seja um mês aí abençoado para todos nós, que realmente o tempo colabore conosco, para que a gente possa se reerguer novamente o nosso estado, está mostrando toda a sua força, a sua capacidade de se reerguer depois de tantas intempéries aí que a gente vem enfrentando. Pois é, e graças também à solidariedade do povo gaúcho, a gente às vezes fica, fizemos campanhas aqui no município e a gente vê o município de Canguçu é também um município onde o pessoal pega junto, e o Rio Grande do Sul, nós como gaúchos, ficamos felizes com o nosso município quando se realizam campanhas, mas a gente vê, no cenário que aconteceu nesses últimos meses, o Rio Grande do Sul também pegou junto, inclusive pessoas daqui indo para outras regiões que estavam sofrendo, então a gente vê como é bom esse povo gaúcho e nós aqui em Canguçu não ficamos atrás. A gente sempre que faz alguma movimentação, e agora nos últimos tempos, a gente teve uma série de situações que precisou chamar a comunidade, e a comunidade sempre supera as nossas expectativas. Foi assim com o material arrecadado lá para a região do Vale do Taquari, a gente foi surpreendido com a quantidade de material arrecadado e doado, foi assim quando a gente fez o chamado aqui para o pessoal ajudar Pedro Osório, Serrito, então é sempre uma alegria poder ver a solidariedade aí da nossa comunidade, Canguçu sempre abraça aos chamados que é feito, e como tu falasse, a gente até auxiliou com a cedência de um ônibus, a gente teve aí uma turma aqui de Canguçu que dedicou o seu sábado e o seu domingo para ajudar o próximo lá, em loco, foi lá no local para dar essa atenção ao pessoal que precisava, e ainda precisa muito na questão da mão de obra mesmo, para poder recuperar os seus lares. Pois é, Elias, o nosso assunto hoje, um dos assuntos de hoje, é sobre a mudança do posto de dentista central lá para o bairro Triângulo, lá para Manuel Pompilho da Fonseca, onde localiza-se o céu. Nós, aqui neste prédio aqui do posto de saúde central, em frente ao Cicrede, ao Burrisul, um local bastante tradicional, nós tínhamos há um tempo atrás, Mauro e ouvintes, os serviços de pediatria, de ginecologia, vacinação, odontologia, tudo ficava naquele prédio ali. Com a abertura da unidade materno-infantil, em 2019, a gente alocou lá na unidade materno-infantil, então toda a estrutura de pediatria, de ginecologia e de vacinação, lá naquele novo prédio. E agora estávamos nesse prédio aqui com a parte da odontologia. Nós temos uma demanda hoje, que é a necessidade de uma abertura de um espaço para atendimento dos autistas de Canguçu. Nós temos hoje um atendimento, ele sendo feito através de um convênio com a APAI, mas este convênio já não consegue absorver toda a demanda que a gente tem. E com isso a necessidade, então, de se ter um espaço para colocar o centro de especialidade em atendimento aos autistas. E com isso a gente viu a possibilidade de unir, então, o centro de especialidades odontológicas com o posto de saúde central na parte de odontologia, tudo lá no prédio do céu, lá na Triângulo. A gente conseguiu lá um espaço que já é preparado para receber a parte da odontologia, que tem toda uma estrutura necessária para funcionamento das cadeiras odontológicas. Então, temos que ter rede de esgoto nas salas, de chegada de água, energia, a parte do ar que faz funcionar muitos dos equipamentos. Então, uma das situações de escolha do prédio foi essa. Esse era um prédio que já nos oferecia maiores condições. E o centro de especialidades odontológicas, ele é regional, ele atende aqui e mais 16 municípios da região. Ele tem uma defasagem financeira bastante considerável com os repasses que é feito através do governo federal. Então, nós precisávamos também otimizar alguns serviços para poder manter o atendimento. O recurso que vem hoje para manter o atendimento do céu, ele não é o suficiente para manter as atividades. Então, com isso, se otimiza também uma série de serviços e a gente já começa a colher alguns resultados dessa otimização. Nós conseguimos agora equipar o local, por exemplo, com dois aparelhos de raio-x digital, que vai dar uma maior agilidade nos procedimentos, nos atendimentos da comunidade. E a gente acredita também que, juntando esses dois espaços, a gente vai ter uma otimização nos atendimentos, que muitas vezes a pessoa é atendida no posto da atenção básica e ela precisa ir até a especialização para algum outro procedimento, ou seja, um tratamento de canal, uma cirurgia, uma extração, por exemplo, de um siso que necessita de um especialista em cirurgia, um buco, para fazer esse serviço. A gente acredita, então, que essa otimização vai gerar a qualidade também do serviço entregue à comunidade. Ele está funcionando já desde? Ele já está funcionando. Eu não tenho a data precisa, mas deve te fazer um mês, mais ou menos, já que ele já está no local, no centro de especialidades, já funcionando toda essa estrutura. Continuam ainda os dentistas atendendo a parte de atenção básica nos postos. Postos dos bairros Fonseca, Vila Nova e Triângulo continuam tendo seu dentista para atender as demandas das suas áreas. Os postos do interior continuam tendo seus dentistas para atenção básica. O posto central era um posto que atendia a parte de atenção básica das áreas que não têm cobertura por postos de saúde ou para quando aquelas pessoas que moram em alguma área já têm as suas fichas lá esgotadas, vinham buscar esse serviço aqui na parte central. Então, ele continua fazendo esse serviço, porém, hoje é alocado junto ao centro de especialidades odontológicas lá na Triângulo. O pessoal já acostumou-se com esse local? Já estão indo direto lá? Alguém ainda vem aqui? É muito recente, né, Mauro? A gente ainda tem pessoas que procuram a zona central aqui ainda. A gente sabe, e não tem como não falar disso, que realmente ele ficou um pouco mais longe para alguns, mas também ficou mais perto para outros. Essa posição dele, para algumas pessoas, foi benéfica, para outras não. Então, mas a gente sabe também que a necessidade hoje nas áreas centrais, elas são cada vez maiores e o nosso município já mostra uma capacidade, devido ao tamanho do município, de esparramar um pouco mais essa área central. Hoje a gente tem a Avenida, por exemplo, 20 de setembro, a Manuel Pompilho da Fonseca, o início da General Osório, que há pouco tempo atrás não tinha uma área comercial forte, hoje com áreas comerciais fortes, né, e outras localidades, outras vias do município que vão absorvendo demanda do comércio a Exército Nacional, depois nós temos lá no bairro Isabel, no bairro Vila Nova, enfim, em uma série de outras localidades nós temos ruas principais que hoje já absorvem uma quantidade bastante grande de unidades comerciais que atendem a todo o município. Então, a mudança gerou um pouco isso, né, de que está se afastando do centro, né, mas é, como eu disse, para uns ficou melhor, para outros não, né, mas é uma necessidade que a gente tinha de utilizar melhor aquele espaço lá do Centro de Especialidades Odontológicas, dar uma qualidade melhor no atendimento, né, e a gente agora nos próximos, as próximas etapas agora vai ser fazer um protocolo, e a gente não fez ainda até para poder aguardar um pouco e ir aos poucos adaptando as situações, mas vai ser feito um protocolo que vai ser apresentado à comunidade, vai ser apresentado ao Conselho Municipal de Saúde, para que a gente tenha horários de distribuição de fichas diferenciados devido à localidade lá, para que a gente tenha também a possibilidade de agendamento de consultas, para que a pessoa já possa agendar por telefone e ir no horário da sua consulta lá também, né, e também a gente já pensa na possibilidade também de uma ampliação do horário, porque o Centro de Especialidades Odontológicas, ele funciona até às 8 da noite, né, então a gente quer ver se os próximos passos agora seja ampliar a parte dos dentistas da atenção básica, porque muitas pessoas, às vezes, que trabalham no comércio, não conseguem ir no dentista, por exemplo, porque nós não temos um horário estendido desse serviço, né, então, claro, não foi feito ainda, isso é uma próxima etapa, estamos ajustando alguns detalhes ainda de instalação, de alocação, né, mas a próxima etapa é essa agora, de apresentar um protocolo do atendimento lá, né, que possibilite algumas alternativas à comunidade, para que venha melhorar o acesso do serviço de odontologia à comunidade canguçoense. Pois aí, você falava aí sobre distância para alguns, para outros não, mas o importante, né, é a qualidade do atendimento, que vai melhorar, já melhorou, né, o espaço físico e também os equipamentos terem um local, né, mais, já, digamos assim, mais apropriado para serem instalados, né, porque já foram instalados, né, os equipamentos. É, e esses equipamentos, por exemplo, que foram instalados hoje, o aparelho de raio-x, por exemplo, digital, ele dá uma qualidade no atendimento, porque o resultado do raio-x sai na hora, não precisa mais revelar o raio-x, como era feito com os aparelhos antigos, né. Então, por exemplo, um tratamento de canal, que precisa de uma série de raio-x para saber a evolução do tratamento, né, ele consegue acelerar esse processo, e é um processo que hoje, se a pessoa for contratar de forma particular, um tratamento de canal, ele é um valor bastante considerável. Eu acredito que ele deva estar na casa aí de uns 350, 400 reais no tratamento de canal. Com isso, a gente vai conseguir dar uma maior celeridade na fila que a gente tem, né, e atender melhor a nossa comunidade. Tudo por quê? Porque a gente conseguiu fazer uma otimização de recursos, de financeiro, né, juntando essas duas unidades, né, para poder fazer com que o recurso volte à comunidade em investimento, realmente, no atendimento. Esse primeiro momento vai ser mais difícil, vai ser mais conturbado. Como eu disse, as pessoas estavam há muito tempo acostumadas com o posto aqui, onde ele era, mas com o tempo, a gente acredita que vai dar uma qualidade melhor, uma capacidade melhor de atendimento para a população. Eliezer, nós temos agora também um assunto importante, né, que é sobre as doações de aparelhos auditivos. Nós tivemos, Mauro, uma interrupção nesse serviço prestado pelo SUS, né, desde 2016 para 2017, a empresa que era responsável pela questão do fornecimento de aparelhos auditivos, da reabilitação auditiva, ela teve problemas contratuais, né, e agora a Secretaria Estadual de Saúde conseguiu fazer uma nova licitação, já tem uma nova empresa vencedora, que, diga-se de passagem, está trabalhando muito bem, né, chamando essas pessoas para serem atendidas e o que nós temos agora é uma dificuldade de falar com as pessoas que têm aparelhos auditivos ainda, né, por fazer, por retirar esses aparelhos auditivos. Então, a gente pede que quem está aguardando por aparelho auditivo, quem aguarda ainda na fila, que procure a Secretaria de Saúde para que possa fazer atualização do seu cadastro, né, e que receba as orientações, então, para vir aí a retirar o seu aparelho auditivo. Nós temos hoje, mais uma vez, passando para a comunidade, a dificuldade de contato com as pessoas que aguardam por aparelhos auditivos. Então, quem aguarda, que procure a Secretaria de Saúde para atualização do seu cadastro, dos seus números de telefone, porque a gente está fazendo aí uma chamada bastante considerável aí de aparelhos auditivos a partir do contrato com essa nova empresa, né, que, como eu disse, está andando muito bem, está sendo muito bom porque está andando bastante rápido, aparelhos de qualidade, né, então, se sabe de alguém, conhece alguém que está precisando ou que está aguardando, né, ou se quem está nos ouvindo aí é uma das pessoas que aguarda por aparelho, né, teve muitas pessoas, para deixar claro até, pessoas que foram em Bagé, tá, e fizeram a prova do aparelho, que fizeram todo esse processo, essas pessoas precisam procurar a Secretaria, porque trocou a empresa, vai ser uma empresa agora que se situa na cidade de Rio Grande, e que ela está já chamando essas pessoas para a entrega desses aparelhos. Então, mesmo aqueles que já tiveram ido a Bagé, procura a Secretaria de Saúde para atualizar o seu cadastro para que possa estar recebendo o quanto antes aí o atendimento necessário e tendo aí a entrega do seu aparelho auditivo. Pois é, e esse tempo todo, né, que ficou parado, né, muitas pessoas se inscreveram ou agora que está havendo mais inscrições? Não, a gente tem uma lista bastante grande, uma lista bastante grande de espera, né, são mais de 100 pessoas na lista de espera, tá, algumas já estão sendo atendidas, algumas já estão até com seus aparelhos, mas nós temos dificuldade de contato com algumas pessoas, porque, você imagina, um telefone que foi deixado num cadastro lá em 2016, quando a pessoa já trocou de chip, já trocou de operadora, é. Então, por isso que a gente pede que as pessoas atualizem esses dados, né, para que a gente possa manter contato com elas. A gente tenta ligar, mandar mensagem, mas algumas pessoas a gente não está conseguindo, por isso, fazendo esse chamado aí à comunidade, né, para que procure atualizar os seus cadastros, porque a gente está tendo uma maior celeridade aí no processo para chamar essas pessoas para receber os seus aparelhos. Pois é, então, olha, fica aí um convite, não, uma chamada mesmo, né, para as pessoas, né, que já tinham providenciado, né, e aí com a paralisação desse sistema aí que por problemas aí com outra empresa não deu para fazer, mas agora está sendo otimizado aí. Então, as pessoas entrem em contato, não esperem que a secretaria vá telefonar, porque, como você falou, né, tem alguns problemas de contatos telefônicos, mas então que a pessoa, sabe, ou algum vizinho, algum amigo, você olha, ouvi lá na rádio, lá, o secretário falar que pode entrar em contato. Então, você mesmo pode fazer isso aí, né. Luiz, teria uma pergunta? Quem precisa do aparelho, qual o contato? Se a pessoa precisa do aparelho, ela ainda não tem o encaminhamento, ela deve te procurar um posto de saúde mais próximo, pode ser qualquer posto dos bairros, do interior, né, fazer uma consulta com o médico, né, e o médico vai fazer o encaminhamento, então, para um especialista, faz um exame de audiometria, né, é encaminhado, e pode também, a gente continua aceitando o encaminhamento para novos aparelhos, então, quem não tem o encaminhamento ainda, pode fazer o seu encaminhamento junto a um médico da atenção básica de saúde, né, para começar o processo, que é fazer o exame de audiometria, ver a necessidade e ser encaminhado, então, para recebimento do aparelho auditivo, né, e está, como eu disse, está andando bastante rápido, então, a gente tem uma esperança aí de atender a população que está necessitando e aguarda na fila e também de novas necessidades que venham a surgir na nossa comunidade. E é isso, assim, acho que fica, é muito interessante o que você coloca, Mauro, que é isso, sabe de alguém, escutou agora a gente falando aqui, avisa, olha, escutei no rádio lá, né, não está esperando, não está precisando, para que as pessoas tenham conhecimento e possam acessar esse serviço, que infelizmente parou por um certo tempo, mas que o governo do estado aí conseguiu reajustar esse protocolo aí de atendimento e que hoje já está disponível à nossa comunidade. Pois é, nós queríamos agradecer aqui a participação do Eliezer, se tiver mais algum assunto de interesse aí da comunidade aí nesses dias, nesses momentos, a gente deixa o nosso microfone à tua disposição. Agradecer o espaço, Mauro, agradecer o espaço da Rádio Cultura é sempre muito importante a gente estar conversando com a nossa comunidade, né, e aproveitar também para parabenizar a todos os candidatos ao Conselho Tutelar, em especial aqueles que lograram um êxito, aí, né, e também parabenizar a comunidade canguçuense pela expressiva aí das urnas, né, claro, poderia ser muito maior, mas a gente aqui consegue ter uma expressividade de votos bastante grande, né, Canguçu também participando desse momento, que é uma oportunidade que a comunidade teve aí de escolher o seu conselheiro tutelar. Então, parabéns a todos os candidatos que se colocaram à disposição, e em especial àqueles que ontem, então, foram eleitos aí conselheiros tutelares. Muito obrigado. Pois é, acho que a pessoa que nos ligou aqui nos mandou uma mensagem aqui, não pegou o endereço, né, é Bairro Triângulo, minha amiga aí que nos ligou aqui, é lá no CEL, lá na Unidade Básica de Saúde do Triângulo, ali junto ao CEL, e que está funcionando aí o atendimento aí dos dentistas. Isso, do lado do condomínio ali, do lado do Triângulo, do lado do condomínio Pompilho, ali no Centro de Especialidades Odontológicas, está funcionando todos os serviços de odontologia. Quero mandar um abraço aí ao Giovanni Peixoto, que está nos assistindo, a Ivani Coutinho, também a Nilza Moraes, dando um bom dia, e o Michel Resinaldi, também, que está assistindo à nossa entrevista. Mais uma vez, muito obrigado, meu amigo Eliezer, sempre que tiver algum assunto, sempre tem assunto de interesse, a Secretaria da Saúde é uma das que mais envolve a população, e a gente sabe, tanto a nível nacional, como estadual, como municipal, aqui, nosso município muito grande, sempre que tiver algum assunto, assim, de relevância mesmo, a gente está aqui, sempre à disposição de vocês. Fonseca. Ligou uma senhora que está no telefone aqui, queria saber se tem um telefone para contato que ela já fez e está na espera. Qual é o procedimento dela? Ela pode entrar em contato com a Secretaria de Saúde através do 9535, pode entrar em contato com a Secretaria de Saúde, eu só vou ver se eu consigo mais algum número aqui da saúde, da recepção da secretaria ali, para a gente deixar mais alguns números aqui para o pessoal poder entrar em contato. Também o 3252 9522, pode entrar direto em contato com o 9522 na Secretaria de Saúde, 3252 9522, e aí já faz a atualização do seu cadastro, a senhora já passa o seu novo número de telefone, pode ligar para o 3252 9522 e passa lá para o pessoal, para que a gente possa estar assim que sair, então, os chamados, a gente possa estar entrando em contato com vocês aí, avisando os dias e horários para começar esse processo, tem algumas consultas que antecedem a prova do aparelho, enfim, para tirar medidas, e logo depois já recebe o aparelho, faz os primeiros testes, e como eu falei, o interessante dessa empresa é que a gente está vendo uma agilidade nela, não fazia a entrega do aparelho auditivo. Pois é, então está aí 3252 9535 e 3252 9522, para entrar em contato aí. Obrigado pela oportunidade de estar conversando com a comunidade, pelo espaço, desejar uma boa semana a todos. Igualmente. Estamos encerrando a nossa programação de entrevista aqui no nosso programa neste momento com o nosso amigo Eliezer Tim e retornamos agora com a programação musical através da música e o Wesley Safadão canta para a gente Vem Meu Amor!